Bom dia! Estou mandando essa mensagem em agradecimento a você, Adaberta LaRocque, pelo excelente curso que eu tive a oportunidade de fazer. Além de conhecimento, o curso me trouxe uma liberdade de poder trabalhar por conta própria. Por muitas vezes achei impossível. Aí está o meu primeiro trabalho oficial. E graças a Deus fechando vários orçamentos. Aqui quem está falando é o seu aluno Alexandre Santana. Muito obrigado! E sucesso! Continue sendo esse instrumento de mudanças de história de vida. Obrigado! 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 Obrigado!